As imagens feitas pela polícia mostram uma equipe de policiais andando em trilhas no meio do mato. O destino era essa roça de maconha. A plantação, de dois hectares, ficava a dez quilômetros da sede do município de Avelino Lopes, no sul do Piauí. A roça de maconha foi descoberta depois de uma operação comandada pelo delegado da cidade. A polícia descobriu que a roça pertencia a um traficante conhecido como Enio. Era ele quem plantava e comercializava a maconha na região. Com a colaboração de agentes da delegacia de entorpecentes, a droga foi colocada em caminhões e levada de volta para a cidade. Mais de uma tonelada de maconha foi incinerada em fornos de uma cerâmica. A polícia vai investigar agora a existência de outras roças na região. Há informações que haverá, existirá mais campo de implantação da droga. Mas nós estamos levando ao secretário a nossa preocupação para que a gente possa fazer um trabalho futuro, de alto alcance naquela região e poder colocar na cadeia não somente os traficantes, mas há crimes de roubo de veículo, alienação de veículo, sonegação fiscal, assalto a banco, loteria. Então, é uma organização criminosa que está, inclusive, em alguns aspectos, inserida no aparelho estatal. Então, é uma organização criminosa que está, inclusive, em alguns aspectos, inserida no aparelho estatal. Então, é uma organização criminosa que está, inclusive, em alguns aspectos, inserida no aparelho estatal.